Hoje, Eric Cartman irá à televisão e irá se tornar o porta-voz da síndrome de Tourette. Quero dizer que estou inventando tudo isso. Estou inventando tudo isso por vocês, por darem apoio à minha doença mental. Eu choro de noite por não ter pai. O que está acontecendo? Tudo bem, Eric. Nós entendemos a sua doença, ok? Ah, o que eu quis dizer é chupacu e bola melada. É o que estou apaixonado por Patty Nelson. Eu sonho em dar um beijo em Patty Nelson. Com licença, eu preciso ir à toalete. Banheiro, banheiro. E, Eric? Bonners, você acha possível perder a capacidade de filtrar o que diz? De quem você está falando? Meu primo. Meu primo. Uma vez meu primo e eu fizemos troca-troca. Você e seu primo fizeram troca-troca? Eu não disse isso. Sim, eu disse. Mas por quê? Algum problema, querido? Não, nenhum problema. Eu só quero... Meu primo e eu pegamos um outro. Eu quero, eu quero, eu quero agradecer a todos por terem vindo. Meu primo e eu fizemos troca-troca, troca-troca, troca, 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 troca. Trocamos os presentes da época de Natal, sabe? Ah, eu preciso ir agora. Está bem, Eric. Boa sorte no Dateline de hoje. Dateline. Certo. Eu mexi na cama. Peguei no pinto do meu primo. Ah, eu estou ficando doido. 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 Obrigado.